Bom, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Esse vídeo aqui é um FD de domingo, FD de... era pra ser filme. Mas eu tô tão lascado com o trabalho, essas merda burocrática que eu me ferrei, fiz um monte de... Cara, dá vontade de matar alguém, tá, que pariu. Enfim, não adianta também, né? Só raiva e ancor e frustração. Voltando pro vídeo, então não deu pra fazer do filme, porque eu nem consegui ver. Aí eu vi um OVA agora e vou fazer do OVA mesmo, eu nem fiz live faz bom tempo já, por causa dessa bosta toda aí. Ainda tô com um saco pra ficar lendo, não tô com cabeça pra isso. Vídeo eu faço, porque vídeo é fácil, né? Live tem que ficar... eu tô cabeça fora da caixa, não tá dando pra ler. Então faço depois. Também tá meio zoado. Mais uma vez aqui, mais uma vez, o animizinho de OVA, né? Peguei mais um OVA curto, chamado de... Ah, The Three Fallen Witnesses. Três testemunhas caídas. Algo assim, não sei a tradução de Fallen. Tá dizendo aqui no Google Transdutor só por curiosidade, velho. Cara, nem devia estar fazendo o vídeo. Não é que tô. Vamos lá. Três testemunhas caídas mesmo, né? Nossa, estranho. Três testemunhas caídas. Three Fallen Witnesses. Como é que é 2015, né? Mais um do Nihon Animation, né? Continuando a saga de Nihon Animation. Aqueles animes que eu tô fazendo faz um bom tempo já, né? Eu nem lembro mais o nome. Aqui, tá aqui. Depois eu vejo. Minha cabeça tá nas nuvens, mas vamos lá. Se o OVA era um OVA de oito minutos. A história é uma história de um e dois detetives que estão escaneando um holograma uma memória do passado pra tentar encontrar provas pra culpar um culpado de homicídio, né? E aí o cenário do crime foi destruído. As provas também, no caso, foram devido ao incêndio que foi causado no local e também foi destruído. Esse culpado é... Ou melhor, o suspeito que pode ser o culpado é o marido da mulher que foi assassinada. E o interessante desse anime é que são dois investigadores conversando dentro do holograma com a pessoa dentro do holograma interferindo no pensamento e nas ações da pessoa dentro do holograma porque, sendo sincero, é muito bugado. Tá? É muito bugado. Sendo bem sincero, é bem estranho. Eu não gostei muito dessa parte de você poder, sei lá... Só tem poucas imagens aqui da anime. Tem duas, três imagens. Então são esses dois detetives aqui. Essa aqui é a moça que atende eles. Nossa, essa imagem tá mais pequena que sei lá o quê. Dois detetives e a moça que atende aqui embaixo. Esse é o marido dela. Esses dois detetives... Aí não tem mais imagem deles. Isso aqui mesmo. Esses dois detetives, eles vão lá dentro do holograma e batem na porta. Parece como se fosse policial, né? E tals, né? Mas é tipo... É um holograma. Tipo, é uma memória do passado. E é meio bugado porque depois eles param de interagir e voltam pra essa salinha aqui que é a salinha de comando. E na salinha de comando eles não estão dentro do holograma. Eles estão aqui com um capacetinho de imersão e interagindo tanto com a sala de comando quanto com o chefe deles quanto com a própria situação ali. Então é um anime meio assim... Enredo meio... Ou melhor dizendo... Roteiro meio... Bagunçado, né? Mas é interessante mesmo assim sendo bagunçado. Aí você pega aqui, por exemplo, esses... São três personagens, quatro personagens. São os dois detetives, né? Eu não lembro se eles falam o nome deles ou não. Sendo bem sincero. Tanto faz também. E depois tem aqui o marido e a esposa. Vamos mostrar um pouco pra vocês na tela aqui que tá... Ó o anime aqui em cima. Daí tá aqui a moça, ela vai atender a porta e tal. Essa aqui a esposa e essa aqui são as... O detetive e o detetive, né? O legal disso aqui é que o traço é meio feio, tá? A animação é meio... Não é grande coisa. Você olha meio assim, cara. Nem seja estranho e tal. Você fica com o pé atrás, mas... Até vai. Essa aí é curtinha e tal. Você até aí... Não nega tanta obra, né? Aí mostra que eles interagindo. Pra você ver uns traços bem... Um computadorzinho tosco de Pentium... Pentium 98, sei lá. Uma coisa bem assim... Meia boca. Mas... Mesmo sendo meia boca, é legalzinho. Tá? Aí eles se escondem por algum motivo. O que é bizarro também, já que eles estão no holograma. É porque eles precisam se esconder, né? Eles estão interferindo dentro do holograma. Interferindo dentro de uma memória. Interferindo dentro de uma investigação. Que é uma investigação... Que está rastreando o passado. É tudo bugado. Não dá pra pensar. Se não ficar bugado. Aí eles se escondem do marido dela que chega na casa. Escondem num local aqui. Que eles vão tomar chazinho com ela, né? E perguntar sobre o que tinha acontecido naquele dia, né? Só que o interessante é que essa cena aqui é o dia do crime. Eles não sabiam. Eles são colocados numa cena do crime aleatória. Com uma data aleatória que eles não sabem. Eles não sabem. Ele pergunta a data pra esposa aqui. Aí ele olha no calendário e ele percebe a data. Depois que ele percebe aqui no calendário a data aqui no cantinho. Aí ele só pergunta as horas. Ele já sabe a data, né? Ou algo do gênero. Ela fala as horas. E aí ele percebe que... Batendo com a investigação o marido vai chegar. Aí ele entra em desespero e eles fogem. Pra se esconder do marido que está chegando. O marido chega. Esse é o marido. Com boca de flores e tal. Todo galante, né? Alguma coisa do gênero. Aí é mó sombrio. Porque ele é um cara frio. É um cara distante. É um cara que já de algum modo foi apaixonado pela esposa. Né? Em algum momento da vida. Só que ele talvez esteja tendo uma casa. Agora não dá pra saber. Essa casa também é uma casa ocidental. Não é uma casa oriental. Até que os investigadores vão lá. Elas vão tirar o sapato quando entrar na casa. Por mais que seja um holograma. E a mulher fala que não precisa tirar o sapato. Que a casa não é desse tipo e tal. Quer dizer, é uma casa grande. Uma casa ocidental. Se a casa ocidental no Japão... É a casa de rico, tá? Então automaticamente você vê que eles são bem de vida. Tá? Então esse é um outro detalhe do anime também, né? Da obra. Aí você pega aí que ele tem ali, abraça a mulher e tal. Meio que assedia a própria mulher, né? Sendo um cara bem escroto, por assim dizer. Mas nesse mesmo instante que ele assedia a mulher. Ele ataca ela. Né? Quando ela ataca ela, aí fica em quebra, né? A quebra holograma. Eles perdem a memória das provas circunstanciais. Aí explica que as provas circunstanciais são adquiridas nesse negócio aqui, né? Tipo uma maquinagem que tem três fios de cabelo. São três fios de cabelo. São três momentos da história. E testemunham três momentos diferentes do passado. E podem ser provas pra concretizar essa investigação e virar uma prova material. Não é apenas circunstancial. Pra incriminar o cara que, por enquanto, ainda é um suspeito e não pode ser incriminado, né? Porque ele não tem provas patentes pra incriminar ele. Então tá aqui os três fios de cabelo e tal. Que são as três testemunhas caídas, né? Que são os fios de cabelo, literalmente, né? Que são as testemunhas. Não é testemunha humana, é testemunha holograma mesmo. E aí mostra aqui o detetive e a detetive aqui novamente na salinha. E mostra o último holograma, né? A última testemunha. As primeiras nem mostram. Só mostra a segunda e a terceira. A primeira testemunha que era o primeiro fio de cabelo, eles não mostram. Nesse aqui mostra o cara adolescente. E ela também é adolescente. Eles com uns 16, 17 anos. No começo do romance. E aí mostra o começo da história, né? Com a primeira rosa que ele deu pra ela. Com a mensagem aqui. Que é uma mensagem que ele fala pra ela. Que é muito triste, mas é muito pesado também. E é... Te desejo uma vida... Ainda mais brilhante a partir de agora. E ele fala isso antes de matar ela. Ele é um sociopata depois de um tempo. Mas ele era criança que ainda ele falava a mesma frase antes de matar ela depois. E ele ficou abalado com isso. Você não entende o anime porque ele fica completamente assim, ó. Ele fica extremamente abalado, né? Extremamente assim, impactado com a situação e com a memória que foi apresentada pra ele enquanto estão investigando essa memória, né? Para os investigadores isso aqui não serve pra nada. Tá? Isso aqui é só uma memória de um passado muito longínquo. De adolescentes, no primeiro amor, assim, antes de casar, né? Uma vida bem precoce, é bem bonitinho até. Mas o legal desse enredo, tirando toda a parte bugada, porque o roteiro é cheio de... Tudo troço. Tudo meio torto, né? Pra você dizer. O interessante é ver que ele foi afetado como assassino. Ao ver o passado mais primordial dele, né? O passado mais originário. O passado mais... Vamos poder dizer. A flor da pele. Onde a paixão e o amor existiam ainda. E a promessa que ele fez pra mulher desde o começo da vida deles. Eles deviam ter uns 30 anos agora, talvez. Um pouco mais de 30. Mas... É muito triste esse anime, porque é um anime de um psicopata, né? De um sossopata, talvez. E é um sossopata que tem alguma consciência, porque ele se toca, que é um assassino, né? No fim, ele começa a ter algum sentimento de volta, né? E o anime termina assim, termina em aberto. Não dá pra saber o que acontece, né? Esse fim é bom por causa disso também, tá? Um fim bastante interessante, porque ele dá esse impacto. Depois tem a Andy com a musiquinha e mostra ambos novamente na cadeira, né? Como adolescentes. É um ao lado do outro. É muito bonita a cena novamente, né? Então, essa animação é muito complicada por causa de um roteiro muito forçado. Tá? Um roteiro bastante estranho. Mas, por mais forçado que seja, ele consegue chamar atenção. Ele dá uma... Uma possibilidade de pensamento. Uma possibilidade de entendimento do que aconteceu. E de... De vincular-se com aquela pequena obra de 7 minutos, né? Que é o V.A. em si. E eu, particularmente, gostei bastante disso. Tá? Da parte de... De condução e de desfecho clímax. E também da ficção científica ali, que é mal feita, mas... A ideia não é ruim. Mas é mal feito. Mal executado pra caramba. A animação, em si, não dá pra falar muito que é meio ruimzinho. Mas... É isso, tá? Então, o V.A. que... É curto, é direto, é direto ao ponto, mas... Tem ali um conteúdo muito interessante. E é essa sacada do protagonista, né? Do vilão. E do como essa... Essa memória impacta. Isso é a parte mais legal do V.A. E é legal por causa disso. Mas todo o esquema ali deles interagirem com o holograma e tal, com a esposa, é relativamente interessante. Só que, mesmo assim, interessante... Entendeu? É... Fica meio torto. Meio torto mesmo. Tem que falar. Tá torto. Porque é todo torto, né? O roteiro é torto. Mas é isso aí, galera. Desculpa aí qualquer coisa. Eu não tô meio irritado hoje. Tô puto pra caralho. E... Fiz o reviewzinho aqui do... Domingo. E até a próxima. E obrigado pela presença. Desculpa qualquer coisa de novo. E é isso aí. Falou-se. Até mais.